No Tem Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo sobre patches, mods, option file no Xbox One Essa novela que parece nunca ter fim, mas agora vamos ter uma nova novidade que eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês E antes de começar o vídeo quero deixar bem claro que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Não baixou ainda? Link aqui na descrição, clica lá que vocês conseguem baixar tanto pra Android como pra iOS Então, bora pro vídeo Então, curiosada, hoje saiu a seguinte notícia Que agora é possível colocar mods no Xbox Então, manos, a Microsoft liberou finalmente os mods para o Xbox Mas pera aí, que a coisa é muito mais complexa do que parece Então, foi liberado pela empresa Paradox De fazer, que é uma empresa que vocês podem fazer mods Vocês mesmo, a gente, né, nós, os jogadores A gente pode entrar lá e construir mods pro jogo que a gente quiser Porém, no momento, são apenas 3 jogos Claro, porque a Receio foi liberado isso e ainda vão colocar mais jogos Porém, os 3 jogos são o seguinte É o Surviving Mars Estelares e Cities Skylines São esses 3 jogos que estão liberados pra vocês fazerem mods ali Mas como é que vai funcionar essa questão dos mods? Qualquer jogo A gente vai poder estar fazendo mods e adicionando no jogo A gente vai ser liberado, a gente pode fazer qualquer coisa Então, segundo o próprio site da Paradox Não é possível fazer mods que a gente utilize algo de terceiros Como música, como logo, imagem, qualquer coisa Ou seja, mano Não vai ter um mod bacana aí pra gente fazer, por exemplo, um bombapete da vida Tá ligado? Nem um simples option file Um simples, uma troca de uniforme Uma troca de face de jogador lá no PES Que a gente tanto sonhou Então, infelizmente, não vai ter como Porque isso tudo são direitos autorais Que a gente não vai poder estar utilizando Como a gente conhece mods que tem muito aí Que a gente utiliza em PC, por exemplo Como no GTA da vida A gente coloca personagens da Marvel Coloca personagens do Dragon Ball Isso não vai ser possível porque tem direitos Então, a gente só pode fazer mods Daquilo que tem E que a gente consiga criar dentro da plataforma Paradox Isso é um pouco ruim porque Vai ser uma coisa muito limitada E outra A empresa do jogo vai ter que ter liberado Para estar sendo feito isso no próprio jogo Ou seja, a Konami vai ter que dar o aval Digamos, ah, beleza Vamos colocar aí Pro pessoal fazer mod no PES Mas por que colocar um mod no PES Se não dá pra usar Uniformes Ah, emblemas Cantos de torcida Que também é direitos Ou Ah, face de jogador Não dá pra usar nada Então O que a gente poderia criar Era, sei lá, uma cabeça de cachorro Como tinha nas antigas Um, sei lá, mano Criar coisas que não Não tem nenhuma relevância Hoje em dia Para se colocar num jogo De futebol Então Infelizmente Essa questão dos mods Não Chegou do jeito Que a gente gostaria, mano Como eu já tinha feito um vídeo Há uns anos atrás, né Anos atrás, não Acho que foi Ano passado, velho Que foi sobre Realmente Sobre Estarem fazendo mods Aí pro PES Pra gente conseguir fazer Por exemplo Como fazem a equipe do Do BMPES Lá do PC Que eles colocam Faixas das torcidas Os cantos das torcidas Colocam Estádios Colocam Faces Novas Uniformes Novos Emblemas Licenciam tudo Infelizmente Isso aí não vai poder ser feito Então Acredito que a Konami Não vai aceitar Não vai querer Liberar isso No Xbox, né Mas Teremos Aí mods No Xbox One Agora só vai ficar aí Na expectativa Pra saber quais serão Os jogos Que vão estar sendo Liberados Para utilizar Esperamos também Que daqui a um tempo Eles mudem isso Consigam Agora isso aí Seja de repente Uma porta de entrada Para os Options Files Que são coisas diferentes Eu falei Options Files Falei Patch aqui E mods São coisas diferentes Patch, Mod E Options Files São coisas diferentes O que muda Marlon Então Mods É modificação de jogo É coisa que a gente pode Adicionar no jogo Trocar um personagem Por outro Trocar uma imagem Do jogo Por outra Então isso aí É modificação Literalmente modificando o jogo Criar coisas Criar objetos E colocar no jogo Adicionar coisas no jogo Um patch Patch é basicamente É quase isso Só que A gente utiliza Mais a questão das imagens De alterar emblemas Logos e tal Não dá para adicionar Por exemplo Um boneco ali Diferente Algo do tipo É patch né Mas é quase a mesma coisa Mas não é a mesma coisa E Option File Basicamente A gente tem um arquivo De De Para fazer carregamento né De imagens De Escalações E etc E a gente incorpora isso No jogo A princípio velho É só os mods Que estão sendo liberados E com os mods A gente já conseguiria Colocar O mod é a forma mais completa Que a gente tem Entendeu O mod é o formato Mais completo Que a gente poderia Para fazer uma modificação No jogo A gente pode alterar tudo Entendeu Porém Como no Xbox Não vamos estar liberando Tudo por conta Dos direitos autorais Essas graças Direitos autorais Então não vamos poder Colocar emblemas Arrumar Licenciar times Licenciar ligas E etc Porém A gente vai ter aí Mods para outros jogos E que dependendo A demanda Como for A questão De tudo Pode ser que em breve Os caras já consigam Ou Ilegalmente Fazer alguma coisa Que consiga colocar No PES Ou em algum outro jogo Sei lá Alguma coisa Que eles liberam Não sei mano Sabe como é que os caras são Os caras eles conseguem Fazer umas coisas impossíveis Então Vai saber Os caras conseguem liberar Para o PES Sem querer Mas Ou então A Konami libera Alguma coisinha E os caras já conseguem Um Sabe Já colocar emblema Colocar um monte de coisa Eu acho que isso aí É um avanço sim É um avanço sim Porque antes não tinha nada Agora pelo menos A gente tem uma esperança Então Vamos acreditar Que em breve aí No Xbox One A gente vai conseguir Alterar Modificar o PES Para ter liga licenciada Time licenciado Jogadores com as faces reais Uniformes Tudo certinho Beleza? Gurizada Também já aproveitando A deixa desse vídeo Já peço que vocês deixem Fortemente o like E não se esqueçam De se inscrever No meu canal secundário Agora de Free Fire Para quem gosta de Free Fire Isso aí Gurizada Beleza? Não é para Não é para todo mundo aí Que eu sei que tem gente Que não gosta Mas quem gosta de Free Fire Link vai estar na descrição É o Noteg Mobile O meu canal secundário Em breve eu vou estar trazendo Bastante vídeo lá Então Não perca Se inscreva lá E não se esqueça De se inscrever no canal aqui Para quem gosta de bastante futebol PES E tudo mais Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau Tchau